Fala galera, mais um vídeo aqui do Victor Gamer! Então, hoje eu tô fazendo essa série aqui, né? Tô com a Leana, fala oi Leanda! Oi! Então, hoje eu tô vendo aqui, sabe? Aquela coisa, aquele tal de... Funk, música, sabe? Leanda, fala aí, o que que tu tá vendo? Eu tô vendo fãs. Então, qual o nome? Cheia de marra do MC Livinho. Cheia de marra do MC Livinho! Ah, vai te catar, tô cagando. Então, cadê o Enzo? Enzo, então, eu vou procurar o Enzo, né? Olha, eu tô falando surrasco, ó o surrasco, caralho. Ó o surrasco aqui, ó. Ó o surrasco aqui, ó. Ó o surrasco. Aqui a minha maninha, aqui o Enzo, o Satinho, cagando. Vitor, o que que tá achando? Ué, meu tu, né? Meu tu, né? Tu, né? Ué. Tu, né? Peraí, peraí, jogou uma coisa aí, vai te catar. Ok! Depois vai trazer o canal do Manicóia, vai ter a Célio, o Manicóia, vai ter... O rei do castelo, a Célio, casa nova e detemos o Endedago, né, ô Leanda? Vai ter essa Célio Manicóia. De novo o Endedago? Nós vamos matar o Endedago, ouviu? Eu juro que eu não aguento mais esse Endedago, não ouviu. Ele tem 100 vidas, ouviu? 100 vidas! E o Endedago tem 100 vidas! Então, o 2, o Endedago é mais forte que o Endedago. Apesar o 2 a gente não tiver, mas o Endedago é mais forte, né? É, porque tem umas coisas assim... Então, oi, tô com aqui no quadro da Leanda. E o que que é isso aqui, Leanda? Eu não sei, eu tô pensando em você colocar aqui. Não, Leanda, o que que é isso? Uma televisão, Mara! Mas quando tu botou vídeo, fala! Aqui só vê vídeo. E como tu botou vídeo? Eu liguei a internet no meu way ali. Quer dizer, da minha mãe, mas... É, então... Ah, né, mas tu tá com a mesma tela da... Da... Do Xbox, né? Do Xbox. Então, hoje eu tô aqui, né? Olha, aqui, ó. Quem fez isso mesmo? Minha amiga. A tua amiga com o nome? Jessyane. Jessyane? Pá! Da Rosa Silva Pereira. Só pra te falar, pessoal, que a amiga dela é o Sata. Tu nem conhece ela! Então, é isso aqui, né? Ó, desculpa o outro canal, né? Porque não tem... Não, tinha a internet, né? Então, tem... Tá buscando o Zen. Zen, Zen, Zen. Vem, Oladio. Tem o Zen já apareceu ali bem vendo. Vem! E pessoal, tá bem na lenda, tá bem? Então, nada, nada. Então, ah... Eu sou nada, não, não! Não, não, eu tô fazendo o vídeo aqui! Não, eu sou nada, não! Meu Deus, tu viu quantas sensações tem? Quantas? Meio milhão de sensações. Meio milhão! Cara, é muita, viu, cara? Quê? É muita, viu? Não, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá tentando. Meio milhão! Então, hoje eu tô com a lenda, né? Com o Zen. Fazer churrasco da Lengueira! Então, depois eu vou trazer alguns vídeos aqui, né? Que é demais. Papão da hora, vídeo. Deu de vídeo. Ah, não! Não, 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 não! Não tem um vídeo no meu canal. Eu tenho dois vídeos. Então, então... Nossa, tá muito grande esse vídeo. Tá louco! Vai ficar muito grande mesmo! Até o... Até chegar o final. Ouviu, porque eu vim. Eu sou o Lago, é ele, Zen. Eu sou! Então, ó. Ó, depois que eu avançar mod, fazer a série, outro série, de mod, do... Eu podia avançar da... Eu tenho avançar que vai ser muito mais especial depois, quando eu avançar da mod. Zoashkipak! Tá bom? Ó, avançar da mod do Zoashkipak, do Zoashkiori. E, ó, vou fazer umas coisas aqui, pra cair o meteoro, vai dar pra fazer uma armadura muito top! Ó, viu? Armadura muito top! Então, aqui, ó. Aqui, eu tô aqui, ó. Aqui, ó. Minha casa. Onde vai te falar? Aqui é a minha casa. E, ó. E que é esse do vídeo é esse? Um tapão no gostei e um soco no gostei. Ó, não quis eu te... Compartilhar o vídeo, né? Então... Sabe qual é o meu número? A vez é de dois? Quanto for tinha? Dezentos e vinte e seis. Tá? Dezentos e vinte e seis. Tá? Porque... Sabe? Que isso é assim, né? Os vídeos sempre tem que falar, me deleza, né? Mas eu falo pra vocês virem na minha casa. Quem tá com... Não, quer se inscrever no canal, né? Quem tá com os vídeos aí... Só é... Bota um, você, seu vídeo. Ó, manda mandar os vídeos pra mim. Manda mandar a descrição pra mim, o que vocês querem. Que série nova vocês querem, né? Então... E o que que é isso aqui? Que é... Estão fazendo... Então é muita coisa, é muito louca aqui. Nada bem. Então... Hoje eu tô vendo o vídeo. Os caras caíram. Então eu não tô fazendo aqui. Em 2016. Quer ver o quadro da lenda aqui, ó? Vou te mostrar pra vocês. Quatro e dois montados aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Tá tudo aqui, ó. E você não tão vendo, né? Tá muito descuidado. Vou te mostrar pra vocês. Ah, não, não. Peraí, peraí. Tá muito escuro, né? Pichão, tá muito escuro. Né? Olha a lâmpada aí, ó. A lâmpada. Então vai ser muito... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu vou te mostrar. Então hoje eu tô na casa doenda, né? Eu vou te mostrar pra minha sata aí, budona. Então eu tô fazendo churrasco, é? Então... Aqui vai ser o quadro da Leanda Aqui vai ser o quadro da Leanda Ouviu pessoal? Aqui vai ser o quadro da Leanda Só pra te falar Aqui vai ser o quadro da Leanda Então foi isso Fui, tchau